As caravanas políticas foram assunto de muita discussão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. O debate sobre o uso do dinheiro público para campanhas pode ser para o eleitor um convite à reflexão. Os dois lados da mesma moeda. O governo parte para um lado com uma extensa comitiva para assinar convênios e liberar recursos. A oposição parte para o outro para iniciar a mudança política. Tanto que a sua se chama caravana da mudança. Sobram críticas para as duas. É na caravana do governo. O governo leva um monte de gente, almoça todo mundo junto, vai tudo com gasolina do Estado. O governo do Estado está estabelecendo convênios com as prefeituras da base do governo, de prefeituras da oposição como o PSDB e o PMDB. E está junto o presidente do Fórum de Desenvolvimento Sustentável. E eu disse que não era interessante esse debate. No meio da discussão que aconteceu no plenário, o líder do governo disse que a oposição também utilizava dinheiro público em suas andanças, porque até as estruturas de gabinete são mantidas com dinheiro público. Falou a verdade, porque até o salário dos deputados, vereadores, senadores, ministros, presidente, secretários e toda essa ruma de gente sai apenas de um local, o bolso do povo. Disse na tribuna, mas não sustentou na entrevista. Aí o senhor respondeu para o deputado N. Lima que a caravana da oposição também é bancada com recursos públicos, não foi assim? Não, eu quis dizer para o deputado N. Lima que os deputados da oposição vão para os municípios, têm todo o direito de contestar o governo, contestar lideranças da base do governo, como nós temos o mesmo direito e não há recurso público envolvido nisso, porque nós não estamos em campanha, nem nós do governo e nem a oposição. Mas o senhor afirmou textualmente da tribuna que a estrutura de gabinete também é bancada com recursos públicos. Eu não afirmei de que nenhum deputado da oposição estivesse fazendo campanha antecipada com recursos públicos. Eu apenas disse que esse debate não era interessante, porque nós não consideramos que nem a base do governo, nem os deputados de oposição estão fazendo campanha antecipada. Mas estrutura de gabinete é recurso público ou privado? Se é público ou privado, eu acredito que, por exemplo, se eu vou utilizar a minha verba de passagem, é público. Se eu utilizar o meu salário, é privado. Agora, eu não afirmei que nenhum deputado da oposição esteja utilizando o recurso público para fazer campanha antecipada. Apesar da pergunta não ter sido sobre campanha antecipada ou não, e sim sobre dinheiro público, deixa pra lá. Por hora. O certo é que os deputados perderam uma grande oportunidade de discutir o assunto que está na ordem do dia em todo o país. A mistura da coisa pública com a privada. Um debate fundamental que aponta a única possibilidade imediata de mudança na política e que tomou corpo a partir dos desmandos constatados no Senado Federal. Foi a partir da chamada crise no Senado que a população passou a entender melhor que o governo não gera dinheiro e que tudo o que é feito, desde um metro de asfalto ao salário de delegados, policiais, deputados, promotores, enfim, toda a manutenção do sistema, como o pagamento das contas de luz e água de cada prédio público, sai do trabalho de cada brasileiro, através dos impostos diretos ou indiretos. Os governos apenas gerenciam o dinheiro extraído da população. A breve discussão desta terça-feira talvez sirva para alertar o parlamento da necessidade de transparência e informação, até para o bem dos próprios deputados. A nossa calavana, que é pequenininha, humilde, agora não gasta um centavo do Estado, do município, ou de quem quer ser, gasta do nosso salário de parlamentar. E as pessoas que vão junto ainda tiram do seu bolso para pagar, como tinha um bocalão que não tem salário, paga do bolso dele. Então onde é que ele tira dinheiro? Porque nós, aí, Eugélica, essa aqui é uma situação legal, né? Essa é uma situação legal. O bocalão é professor, né? Lá em Aclelândia, né? E aí nós, os deputados, aqui, cinco deputados, ajudam o bocalão, né? Nós ajudamos o bocalão para que ele possa agora deslocar, né? Aos municípios, quando ele sai de lá, que ele dá a aula dele, vem para fazer deslocar. Então nós ajudamos o bocalão todo mês, nós damos uma ajuda mínima, né? Para que o bocalão possa se deslocar agora. É isso que nós fazemos.